Fala galera, mais uma edição do canal RTF e hoje com o chute mais pedido na votação dos três chutes que mostramos anteriormente. Hoje, o chute com o apoio na mão no chão e virando como se fosse uma estrelinha. Confere aí. Então galera, pra começar a explicação desse chute, nós vamos dividir ele em três passos. Três passos. E pra primeira parte eu não preciso da ajuda do Rafael, então ele vai cair fora. Então tá fácil. Vai para o cantinho ali do castigo, vai. O cantinho de disciplina, ligeiro. Então galera, pra começar a explicação desse golpe, obviamente você deve imaginar que o primeiro passo é uma estrelinha. Você viu que o golpe se assemelha muito a uma estrela, né? Então, princípio de tudo, você vai pegar e tentar fazer uma estrela da forma mais reta. Colocando você for 10, trocanhoto, escolhe o lado que for mais conveniente pra você. Vai com a mão no chão. Pode flexionar a perna que tá indo em direção. Foi. Estica as pernas. Caiu. Beleza. Quer fazer pro outro lado? Faz também. Segundo passo. Fazer a mesma estrelinha com uma mão só. Pra lá. Ou pra cá. E terceiro passo, ainda embasado na estrelinha, você vai estar quase executando o chute. Você vai executar e cair vindo pra cá. Com a perna um pouquinho mais saliente que a outra, um pouquinho mais em evidência. Levando a minha perna esquerda mais esticada e a minha direita mais dobrada. No caso, eu estou executando o golpe do lado direito, eu que sou canhoto, chutando com a perna esquerda. Então, eu fui lá e caí de costas pra dar de onde eu vim. Antes eu parava reto. Agora eu vou parar, virado pra cá. Faço uma meia lua durante o giro. Aqui. Tá praticamente feito o chute. O chute é até mais fácil do que isso. Agora eu dobro a perna e busco o alvo. Então, na hora que eu executei, pá. Esse é o movimento. Uma perna bater de cima pra baixo e a outra fica dobrada pra dar equilíbrio. Então, agora, Rafael, você pode voltar agora. Então, agora o Rafael vai segurar aqui ele na horizontal, voltado um pouquinho pra cima. Dessa forma, eu vou continuar com aquela estrelinha e só vou adequar até que eu consiga fazer ele na diagonal, entrando ele pelo lado da cabeça do adversário. Então, ó, continua com a estrelinha, com a mão só no chão. Ó. Virei, caí de costa pro meu adversário. Tá? Vou continuar adequando. Agora eu vou fazer um pouquinho mais pelo lado do chute. E o colega só vai fazer um pouquinho, dá uma inclinadinha nele. Eu coloquei lá, continuo nessa estrelinha. Ao invés de eu subir bem retinho, descer na vertical, eu vou vir um pouquinho mais pelo horizontal com o meu chute. Então, foi lá, tô lá e... Já consigo me posicionar. Quanto mais horizontal, mais na diagonal fizer, melhor que eu consiga executar o chute e fazer a rotação do corpo pra voltar e ficar de frente pra ele. Tanto lá, adequei, consegui. Então, vou lá. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem, façam uma boa compreensão dessa explicação. Mais uma vez, atendendo os pedidos de vocês, desculpa a demora, estávamos devendo esse golpe pra vocês, mas tá aí, a dívida tá paga, estamos em dia. Podem mandar suas sugestões, que ela vai tá rolando aqui no canal RTF. Continuem mandando suas dúvidas para o RTF Responde e para o RTF Desafios, pois o quadro ainda está de pé. Mais uma vez, parece um pouco novo aqui, o Rafael Schmidt. Não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal pra continuar acompanhando. E nos siga em todas as redes sociais. Por um dia só e até a próxima. Ah, outro reflexo, né?